Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Red Dead Redemption 2 Quando lançou para Xbox One e Playstation 4 E eu fiz a análise aqui na central e eu dei a nota 10 para o jogo dizendo que ele é uma obra-prima. É um jogo que você deveria jogar, um dos melhores jogos da geração. E galera, apesar do jogo ter essas notas altíssimas, ser aclamado, ser uma obra-prima, Ele não está livre de poder trazer problemas. Porque a gente sabe que quando um game vem dos consoles para o PC, Geralmente as empresas fazem um port cagado. Porque o jogo foi feito nos consoles. E depois eles só pegam e trazem para o PC e isso traz bugs, traz problemas. Coisas que não deveriam acontecer pelo preço que a gente paga pelas coisas, mas acontece. E a galera está muito, mas muito furiosa com a Rockstar por causa dos problemas de Red Dead Redemption 2 Que chegou ao PC ontem e é disso que a gente vai falar hoje. Então galera, quem fala com vocês é o White. Vamos falar então dos problemas de Red Dead Redemption 2 e porque a galera está muito pistola com a Rockstar. Lembrando também, se você for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreve, ativa o sininho, assim você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos games E também na internet em geral. Beleza? Então vamos lá galera, Red Dead Redemption 2 chegou ontem para PC, dia 5 de novembro. Um dos jogos mais aguardados para chegar no PC. Cara, jogo da Rockstar, né, vende muito, então a galera fez bastante pré-venda. Só que a galera ficou puta por quê? Porque o jogo está cheio de problemas, o jogo está literalmente quebrado. E não é tipo, ah, eu entrei no jogo e eu estou com um probleminha de FPS. Não é só isso. É tipo, o jogo não abre. As pessoas não conseguem jogar o game que compraram, e isso depois de 24 horas de lançamento. Então os problemas estão gigantescos de Red Dead Redemption 2. Eu estou aqui com uma matéria da Kotaku, em que o jornalista postou o seguinte, Red Dead Redemption 2 está tendo um lançamento difícil no PC. E ele faz um relato aqui do que aconteceu com ele, e eu vou ler para vocês. Red Dead Redemption 2 já está disponível para PC, e muitos jogadores, inclusive eu, já estão tendo alguns problemas. Aqui estão alguns deles, que você pode estar enfrentando, e algumas correções possíveis que foram descobertas até agora. Ele fala que primeiramente, você deve obter os drives gráficos mais recentes para a sua placa, o que geralmente é um bom ponto de partidas para os problemas. E isso é uma coisa que eu percebi hoje de manhã, quando eu liguei meu computador, que a NVIDIA, ela atualizou seus drivers. Então, provavelmente era por causa de Red Dead Redemption, que chegou para a PC, então eles estão lançando esse patchzinho novo, esses drivers novos, para a galera poder rodar o game melhor. Só que pelo visto não ajudou muito, porque os problemas continuam, né? Ele falou também que está executando o jogo em configurações altas, numa GTX 1080, e ele está tendo ali entre 50 e 60 FPS. Ele também está recebendo alguns travamentos estranhos em locais aleatórios do jogo, não importa onde, durante os quais o jogo trava, mas o áudio ele continua a ser reproduzido. Então a gente consegue ver aqui claramente que não é o computador do cara, porque ele está com uma GTX 1080, e para você conseguir rodar o Red Dead Redemption 2 no PC, as configurações são menores. Os requisitos mínimos para a Red Dead é o seguinte, é um i5-2500K, e para a GPU, para a placa de vídeo, eles estão pedindo uma GeForce GTX 750 de 2GB, então claramente uma 1080 roda tranquilo, então não é problema do PC do cara, né? No mesmo parágrafo, ele também relata que outros jogadores com computadores melhores que o dele, também estão tendo problema. Então claramente mais uma prova de que não é a questão do hardware, e sim do jogo, do próprio porte para o PC que está cagado. Ele diz também que muitos jogadores estão relatando que não conseguem iniciar o jogo. Com isso, o jogo trava na introdução, ou dá uma mensagem que o launcher da Rockstar não vai iniciar. Vale lembrar que esse jogo, o Red Dead Redemption 2, está exclusivo da plataforma da Rockstar, obviamente, mas você também pode comprar na Epic Games. Para a Steam, só chega no mês que vem, então um mês aí de exclusividade, um mês aí de atraso até chegar na Steam. É bem menos do que outras exclusividades que a Epic Games conseguiu, né? Mas claro, você pode comprar lá no launcher da Rockstar, e você mesmo comprando na Steam ou na Epic, o jogo, ele vai abrir o launcher da Rockstar. É tipo você comprar um jogo da Ubisoft, comprar um jogo da EA, porque a EA agora vai voltar para a Steam, né? Então se você for lá na Steam comprar um FIFA, por exemplo, você vai abrir na Steam, mas o launcher da Origin vai abrir de qualquer jeito. Você vai ser obrigado a ter ali uma camada a mais de plataforma, que é uma bosta, né? Porque você compra na Steam, porque você já quer ter as features e tals, mas você sempre é obrigado a ficar com a detentora lá do jogo, que é a Origin, ou o Play, ou a Rockstar, no caso aqui do Red Dead. Muitas pessoas estão resolvendo esse problema aqui de travar, né? Desativando antivírus, a galera tá fazendo uma gambiarra danada, já vi gente falando que teve que ir na BIOS mexer. Mano, tá bizarro isso aqui, tá ligado? Na moral, você comprar um jogo que custa 240 reais, acabei de ver aqui na Epic Games, 240 conto Rockstar, pra você lançar no PC, o cara vai lá, faz a pré-venda, tá no hype desgraçado pra jogar o seu game, porque foi um game extremamente bem recebido quando lançado pra console, uma alba-prima, e aí a galera tá com vontade de jogar, e não consegue abrir o jogo porque vocês estão lançando o jogo cagado no PC. É inaceitável, isso aqui já devia ter sido resolvido, e por muito tempo a Rockstar não respondeu sobre esses problemas, até que então ela fez uma postagem aqui no site deles, no suporte deles, que diz o seguinte, a primeira pergunta era, o que posso fazer se o Red Dead Redemption 2 travar no início, né, com um erro, o jogo fechou inesperadamente? A resposta foi a seguinte, a causa mais comum desse erro são os drivers gráficos desatualizados, mas como a gente já viu, pessoas que estão atualizando os drivers, mesmo assim estão continuando com os problemas, então meio que não ajudou todo mundo. Eles também dão a dica, né, de abrir o launcher da Rockstar, o jogo como administrador, selecionar configurações, ir nos jogos instalados, abrir a pasta de instalação, clicar no Red Dead, propriedades, compatibilidade, selecionar e executar o problema como administrador, mano, aquele negócio de sempre, né, desativar antivírus e tals. Mas isso continua com problemas, porque a gente tem aqui uma outra matéria do site TechRadar, dizendo que o jogo está quebrado e ninguém sabe como corrigir, tá ligado? Então, tipo, nem a Rockstar está conseguindo resolver esses problemas. Ainda falando em problemas do jogo no PC, eu estou aqui numa página do Reddit, do Red Dead, e a gente tem uma lista aqui de problemas que estão ocorrendo, e, cara, eu vou falar só algumas para vocês, ó. CPU chegando ao limite, causando travamento e congelamento, o FPS cai em todos os tipos de computadores, não importa o hardware que está sendo rodado, o jogo não utiliza totalmente a GPU, então o cara tem lá uma máquina fodona, o cara tem um PC Master Race, o cara gastou 10 mil num PC, o cara não está conseguindo usar o computador completamente, a sua placa de vídeo completa. Também tem vários problemas no mouse, mapas e menus não estão sendo exibidos corretamente, eles parecem cortados, então bugs do jogo. Travamento em cenas do online, também do single player. A neve do jogo não está renderizando corretamente, tipo, tem muita neve no jogo, nos cenários, então, tipo, deve estar bizarro. Problema de áudio, cara, eu vi aqui muita gente relatando que o som não cola, tipo, não está rodando o som do jogo, e às vezes trava e só continua o som. Aí tem também aqui códigos de erro que está rolando, deixa de funcionar o online. Então, assim, galera, o jogo está cheio de problema, o jogo lançou cagado. A Rockstar, velho, eu vou falar a real para vocês. Não dá, não dá para um jogo ser portado para o PC dessa forma, velho. Não dá, é inaceitável. A gente sabe que isso acontece na maioria dos jogos para PC. Sempre rola isso, velho. O jogo de PC sofre muito, porque a galera tem que produzir o jogo para o console, tem que deixar redondinho para rodar naquela máquina que não tem diferença de hardware, e quando lança para PC, lança cagado para todo mundo, entendeu? E isso é complicado, você está pagando por um jogo de 240 reais. Não é um jogo grátis. Isso aqui é inaceitável. Ainda mais as pessoas que fizeram pré-venda, velho. Tipo, você vai lá, faz pré-venda, caramba, eu vou jogar o Red Dead Redemption 2, esse jogo que é nota 10. A galera falou muito bem, e aí lançou ontem, e o cara não jogou, já é dia 6, está chegando no dia 7, e ainda o jogo continuou com problemas. Então é inaceitável, o jogo pode ser maravilhoso, o jogo pode ser uma obra-prima. Cara, eu não tenho o que falar desse jogo. Tipo, todo mundo deveria jogar esse game, mas não dá Rockstar, não dá desse jeito, velho. Eu espero que eles arrumem isso o quanto antes, já era para ter lançado perfeitamente, e que dê reembolso para as pessoas. Eu acho que todo mundo que comprou o game, tem direito de, por estar com problemas, pedir reembolso, e rolar de qualquer jeito, velho. Não tem essa de, ah, já passou tanto tempo, não vou reembolsar mais. Tem que reembolsar sim, porque lançou o jogo cagado, e o consumidor tem razão de reclamar, tem razão de ficar puto, e eu ficaria puto com qualquer jogo que eu comprasse desse problema, não importa se foi 240 ou 10 reais. Se o jogo está lá prometido que vai rodar tal dia, dia 5, é para estar rodando dia 5. Está com problema? Então dá reembolso para a galera que pedir. Nos fóruns, nos sites, a maioria das pessoas estão frustradas reclamando, e eu também quero saber de você, se você comprou o Red Dead, se você está jogando, quero saber a sua experiência, comenta aqui embaixo, e diz o que aconteceu aí com você, se você está conseguindo jogar perfeitamente, se você não está conseguindo jogar. Sinceramente, eu como já zerei o game, eu não comprei, até porque é um jogo que está na Epic Games Store, e assim, eu não vou comprar o jogo de novo agora para PC, se eu já tenho nos consoles, e eu já zerei. Talvez eu pegue depois de uma promoção, para tentar rodar ele em 4K, mas cara, pelos problemas que estão rolando aqui, eu já estou até perdendo a vontade de pegar até para testar no PC, porque, sinceramente, é caro, é caro o jogo no Brasil, e não dá para a gente ficar aceitando isso aqui, de qualquer jeito. A galera tem que começar a reclamar mesmo, não importa qual empresa seja, eu sempre falo aqui que a Seed Project, ela é uma empresa que, eu quero fazer a pré-venda do Cyberpunk, por exemplo. Mas assim, o dia que eles fizerem cagada, se o jogo chegar com problema, a gente vai reclamar também. Não é porque a Rockstar faz jogos bons, que é dona de GTA, que Red Dead é uma obra-prima, que a gente vai ficar quieto, né? Então tem que reclamar sim, então comenta aqui se você jogou o game, se você está com algum problema, e vamos debater juntos nos comentários. Lembrando que se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite, então se inscreva aí, e a gente se vê amanhã. Beleza? Galera, então eu entendo nessa, valeu, fui.